Salve galera, aqui quem fala é Zacarose e galera seguinte, hoje eu tô trazendo aqui um jogo diferente, um jogo novo que acabou de ser lançado, chamado Metamorphosis. Pra dar uma resumida sobre o que se trata do jogo, ele é inspirado na obra homônima de Franz Kapka, pra quem não conhece a obra-prima do tio Franz, dá uma conferida no gameplay. O que me chamou atenção nesse jogo, o que me fez me interessar por ele, é que ele parece bem interessante do ponto de vista de direção artística, como são as imagens, a trilha sonora e o roteiro principalmente. Ele é um jogo diferente, um jogo meio bizarro, às vezes me atrai, e é um jogo criativo, hoje em dia os jogos estão tudo meio repetitivos, e quando tem algo criativo, principalmente inspirado em obras da humanidade, a gente tem que dar uma valorizada. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas configurações. Deixa eu ver aqui como é que controla aqui. E enquanto isso galera, pra quem não for inscrito no canal, aproveita, clica e inscreva-se, já fica inscrito, e já deixa aquela curtida no vídeo, não custa nada. Ah, mas se eu não for gostar desse vídeo, mas é assim mesmo, mas curte igual, cara, pode não curtir esse, mas vai curtir o próximo. Então é assim que funciona o YouTube, tu tem que deixar curtidas. E se assistiu o vídeo por 30 segundos, já é porque já curtiu. Já é? Ah, deixa eu ver aqui. Pula, corre. Tá, beleza. Interação, overview. Tá, eu já vou começar, eu só tô esperando o pessoal aí se inscrever no canal, deixar a curtida. Já deixou a curtida? Tá bom. Vou conferir, hein? Bora lá, vamos ver qual é que é. Um novo jogo. Ajustar o gama até que a imagem seja quase invisível. Deveria ser aqui. Mas eu não posso deixar muito escuro, porque eu sei que o pessoal enxergar no... Muita gente assiste por celular, e aí fica ruim de ver. Vou deixar assim. O jogo tem save automático. Tá na casa do Joseph Bebe-se Bebe-se Feliz aniversário, meu amigo Mesmo, um bebê muito pouco Hum... Vou ver com o Joseph e depois estou indo para o trabalho Ah... Minha cabeça Tá com o cabeça Tá com o cabeção inchado Vamos ler Querido Gregor A chave está em uma das gavetas E Tem que passar a página Não Espera aí Um lê, outro lê Primeiro tu lê com B, depois tu lê com X Aqui É bem sensível, né? O controle aqui, vamos ver Dá para mudar a sensibilidade Controles Câmera sensibilidade Dbd Diminui, diminui Diminui Ah... Gameplay Ok Vamos deixar os... Os subtítulos ativados Ok Ok Tá melhor Tá melhor Suave Pra passar as roupas Vamos lá Vamos fuçar aqui nos armários do Joseph A gente tem que abrir aqui Cigarros Cave Vamos dar mais uma fuçada É Dá para diminuir um pouco mais a velocidade Eu acho Não preciso Eu... Não consigo me abaixar Pois ai Pegou a chave Que que foi Que que foi De certo Tá sempre meio embriagado, né? Olha que... Peculiar, né? A família Primeiro dia de trabalho no banco do Joseph, né? Deixa eu... Deixa eu... Ajeitar aqui de novo Ah... Camera sensitivity Meu Deus Melhor Primeiro dia de trabalho Lendo de vendedor, hein? Carlica Chinitil A famosa Carlica Chinitil Quando Quando éramos jovens, né? Porque ele tem essas fotografias Porque ele gosta de relembrar momentos da vida Porque ele gosta de relembrar momentos da vida Por que que as fotografias são assim? Aí é outra história É... O que é isso? Essa sala é bizarra O que é com essa furniture? É, a gente saiu de um armário, basicamente Ou as coisas estão aumentadas Ou as coisas estão aumentadas Ou eu que... Encolhi... Como é que eu faço? Onde é que eu vou? Onde é... Derrubei o troço aqui Eu não consigo pular Não consigo pegar Não consigo pegar nada Subi na cama Por aqui Olha... Olha... Vamos ler Olha a Samsa Senhor Samsa O local das chaves permanece um mistério não resolvido Alcançar a maçaneta Parece difícil Mas estamos confiantes que o senhor consegue realizar essa tarefa Esperamos que você... Tenha o que é preciso para chegar na torre Que torre? Eu sou o senhor Samsa? Não, não posso ser O senhor Samsa é o cara que fuma o cachimbo Uma outra letra? Ah, eu acabei de ler a letra Chave Aqui dentro não era uma chave Não, isso aqui não é uma carta Ou é uma carta? Não, não posso Tá, peguei uma chave Posso passar por aqui? Posso Posso derrubar as coisas? Hum... Tem pra cá Talvez eu vá pra lá Ó, posso subir aqui Eu não consigo até chegar na porta A criação Fica Que coisa loucura zego que risco Não fica Parece um bagulho meio dialiso no país As maravilhas O cara encolheu de repente Qual é que é o problema dessas pessoas? parece uma metamorfose nos quadros foi eu que tomei foi eu que tomei alguma coisa que não devia ter tomado claramente uma referência uma ventilação? como que eu adoro aqui? essas não são as costas que eu estou acostumado eu sei que isso parece ludicrous mas pode ser que eu sou um buraco? tudo bem, fique tranquilo vamos encontrar o Joseph e ir por lá eu não consigo entrar mas se eu pudesse virar de alguma forma como que eu posso virar isso? aqui segura o X ok eu posso correr pulo aqui pulo aqui ok ok somos um inseto mas a gente não voa posso dar um overview aqui tem algumas coisas no quarto é só isso que eu consigo ver? é literalmente uma vida de inseto será que eu inseto agora que inseto que eu sou por isso que eu digo galera quem não curtiu o vídeo ainda aproveita e curte porque um dia você pode acordar e não ter mais dedos para curtir vai acorda e tem umas patas com uns espinhos e uns pelos ou sei lá o que que é isso né olha aí meu Deus sei lá o que que é isso que tem nas patas algum insectólogo aí saiba o nome técnico dessas estruturas não se machuca não se machuca não pode se machucar né se é até um bicho forte resistente não meu Deus porque que ela errou o pulo como é que me erra o pulo talvez seja melhor eu pular ali eu achei que dava pra pular onde eu pulei como é que eu tava nem lembro mais parece que mudou o ambiente como é que eu tava é que eu tinha pulado ali não tinha pulado aqui mas não era assim bizarro bizarríssimo eu tinha não eu vou cair eu sou um inseto que recém nasceu né eu tô meio descoordenado ainda vamos lá meu Deus vamos seguir o caminho não cai isso aí tem uma mostarda mostarda isso aqui ok e hã grudei na mostarda lambuzou as patinhas ó lt lt eu grudo na superfície lt ah não posso soltar se eu soltar ele usa gosma pra escalar mostarda tem uma mostarda a gente vai gastar na mostarda a gente tem que repor aparentemente ele ainda não tem uma gosma natural isso preguei preguei onde estou? Não é por aqui Não é por aqui, aqui era só aquele bagulhinho ali que eu não sei o que era Onde o bicho passa ele deixa uma gosma Ele fabrica com mostarda Tá na hora? Posso ler? Posso ler Your Sansa Perceberam em que estado miserável que eu me encontro agora? Gostaria de me oferecer uma oportunidade de voltar a trabalhar conosco na torre Para o processo de recrutamentos, por favor, seguir nosso símbolo Símbolo é o que? Esse olho é O que é isso? Afundei na carta, no livro Que bizarro O que é isso? Como é que eu vim parar? Pois é, estou dentro daqui, mergulhei no... Pizarro O que? Não Ele vai batendo nas pedrinhas Ele vai batendo nas pedrinhas Vamos lá Ah não Não dá para querer cortar a caninha? O que é isso? Ele vai batendo nas pedrinhas Eu gostaria 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 Que não deveria. Alarmar a hora primeiro. Tem que fazer tocar. O cara não me viu aqui. O cara tá muito interessado naquelas cartas ali. Como é que eu faço? Vou desligar esse ventilador aqui. Porque ele me empurrou. Pizarro. O cara ali nem notou que o ventilador desligou de repente do lado dele, né? Ele tá muito ocupado ali. Como é que faz? Aqui. Tô indo pro lado certo, pô. Quem é isso? Quem é você? Você me chamou? Sim. A Ana deveria trazer meu almoço. O cara tava aqui bisbilhotando. O cara tava aqui bisbilhotando. Preposterous, imprecedente. Isso não é ouvido. E quem, então, é você exatamente? Você estava esperando alguém? Ao contrário. Eu pedo saber quem você é. O cara. O cara. O cara. Você parece muito emocionado. É claro que eu sou. Eu sei. A senhora Grubach sabe sobre esse incidente? Eu não imagino que isso é aceitável para ela. E quem está na sala de Bursner? Você conhece a senhora Bursner bem? Ela é meu amigo. Claro que eu conheço. Eu não vejo como é qualquer coisa da sua preocupação. Eu apenas curioso. Como bem? Nós somos apenas conhecimentos. Mas por que isso interessa você? Ela fez algo errado? Por que ela fez algo errado? Eu não tenho ideia. Você me diz. Eu falo comigo. Apenas sobre esse tipo de assista. Você é a polícia? A senhora Bursner está em algum tipo de problema? Por que ela está em problema? Eu não sei. Você vire você e perguntar sobre ela. O que faz você pensar que é sobre ela? Bem, realmente não é sobre mim. Agora, é. Você é a polícia? Você estava esperando a polícia? Não, não, eu não estava esperando ninguém, pelo menos você, quem você é. Eu tenho que chamar a Sra. Grubach. Por que você precisa, Sra. Grubach? Você só tem uma garrafa. Meu Deus, que bagunça. Tem lixo, tem garrafa. Não tem nada e você não afirma nada. Você só está lá e está lá. Isso aqui. Qual tem? Mas essa situação é nova para mim. Eu não falo outra palavra até que eu vejo o Supervisor. Eu, claramente, preciso de alguém mais inteligente para falar. Eu posso escalar ali. Eu vou escalar aqui. Cair no chão acho que não é uma opção. Ah, dá para eu pregar. Nossa, que tudo horrível. Isso aqui é alguma coisa. A única coisa que eu posso fazer é derrubar. É um bicho. só se fala na torre. Só se fala na torre. Inseto falante. Como é que chega na torre? Como é que chega na torre? Duas tantas mãos. Será que não tem uma parede OP? Que? Que é um bicho, vai te dar uma esposa? Essa específica é de uma personagem cheia de você. Especialmente. Ela está com uma esposa. Atrás do Ulysses? Tá, o cara tá com tanta fome que ele não consegue se mexer e a maçã tá ali, não dá pra comer a maçã. Ele tem esse líquido suspeito. Vou pegar a gosma aqui, tem que subir, pra onde? Isso aqui é dentro da parede, tem um vazamento, ali tem um caminho, ok. Ok. Não quero cair. A gente pode grudar na parede, já que somos um inseto. Pra aquele lado que eu vou por ali, pra com cair de ser por ali. Eu voltei. Eu voltei. Pode ser aqui. Aparentemente tem que deixar a maneira de desligar esse cano. Tem algum lugar. Aqui dentro. Tchau. 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 Achar o livro Ulysses. O livro Ulysses. Aqui não são os Ulysses. É o Charles Dickens. Ah, ele também não é um Ulysses. Dá para subir lá. Tem aqui. Não. Dá para ir ali. Melhor não cair no chão. Tem um barulho. Gastou a minha gosma aqui. Eu fiquei cheio em gosma. Onde é que tem mais gosma agora? Feio de gosma. Sobe aí. Nossa, tranquei. Aqui dentro tem a gosma. Tem um barulho aqui para esse lado. Um lado mais em baixo. Um tipo de água correndo. Um tipo de água correndo. Que bizarro inseto cara, é que eu vou aqui, que não posso pular, deveria ter mais gosma para cá em algum canto. Estou me sentindo quase uma barata tonta, posso subir nisso? Posso. O livro Ulisses, qual livro é o Ulisses? O ventilador liga e desliga, o pessoal nem nota. E dentro da gaveta tinha mais uns livros né? Eu entro e beleza, tem mais gosminha aqui. Comecei o jogo por aqui. O cara me viu hein, me viu mas não quis falar. Não quis falar que tinha um bicho estranho nas gavetas. Lá tem mais livros né? Ali eu já fui. Ali ó, ali tem outra gaveta. Eu já fui ali. Para ti. Sabe o que eu consigo subir? Brudei. 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 Não será possível. O que você quer dizer não é possível? Eu quero falar com a minha lã-lã. Não. Você não pode sair. Você está... Arrestado. Por quê? Sim, certamente parece assim. Alguém deve ter feito uma falsa acusação. Eu não vejo nenhuma outra explicação. Entendi. Vou pegar minhas cartas. Próximo. Ok. Parece que não posso encontrar a minha lã-lã. Pode ter sido roubado. Isso seria o mais desagradável. Realmente. Como você investiga isso enquanto você está aqui? Sr. K. Nosso único trabalho era olhar por você até o chegamento do nosso governador. E, por outro lado... Você deveria realmente se calmar. Eu sou um homem muito jovem. Eu estou muito feliz de ouvir isso, Sr. K. Como eu posso estar sob arresto? E, sobretudo, de tal forma? Você acha que nós conhecemos algo sobre os procedimentos do seu caso? Nós não conhecemos um endo do documento de identidade do outro. Sr. K. Nós somos apenas oficiais juniors. Nós somos apenas oficiais juniors. A tarefa de observar sobre você para as próximas horas. Isso é tudo que nós somos. Mas nós entendemos que, antes de fazer qualquer arresto... Os meus autoridades que nós servem... ...rem certeza que eles são bem informados do caso... ... e os acusados. Diga-me, então. Por que crime eu deveria estar sob arresto? Nós não podemos te dizer mais nada sobre o seu arresto. Os procedimentos estão no caminho... ... e você será contado tudo. Tudo em um bom tempo. Eu já estou rompendo as regras... ... por causa de você. Eu espero que apenas o Franz possa ouvir isso. Ele, também, é muito mais político. Ele, também, é muito legal. Muito francamente... ... se a sua sorte com o guarda... ... vai continuar... ... você não tem nada que perfeita, Sr. K. Diga-me verdade bem... ... qual tipo de pessoas você é? De qual autoridade você pertence? Isso não é um país de lei e ordenador? Ah, peraí... Eu vi. Isso deve ser todo em um gesto. Eu acredito que eu poderia rir na sua face agora, e isso seria uma brincadeira! Uma brincadeira de dia para os meus colegas no banco! É inútil, é algum tipo de erro? Se é uma brincadeira, eu certeza vou ser parte disso! Eu te assuro, não é uma brincadeira, Sr. K. E não pode haver qualquer pergunta sobre se fosse uma brincadeira. Assim como eu sei, o judiciário era uma busca distante para a maldade dentro da sociedade. Ou seja, é a maldade que atrapalha a sua atenção. É quando nós, os guardiões da lei, são enviados. Essa é a lei. Então, onde haveria algum erro? Eu não conheço essa lei. Tudo o pior para você, então. Eu acho que é uma lei que está existindo apenas em sua cabeça. Mas você tem que sentir sua mão longa. Você está fazendo um grande erro. Nós te tratamos politely, e você não parece apreciar o fato. Talvez você tenha esquecido, mas... Acabar a gosma. Nós ainda estamos livres. E isso não é uma pequena vantagem. Pegue-me para seu supervisor. Assim que ele me pediu. Não antes. Eu não estou achando, mas tem um barulho de água ali para aquele lado. Não antes. Deixem focuros. Há tantos mais desafios em frente. E além disso... Você acha que vamos deixar você ver o supervisor vestido assim? O que é isso? Ele vai ter que lutar. E nós também. Deixe-me ser, por Deus do céu. Se você me surpresar, enquanto eu estou em casa na manhã, você não pode esperar eu estar no meu melhor vestido. Desde que... Você precisa ter que ir para encontrar o supervisor com o supervisor, Sr. K. É melhor enviar suas propostas pessoais. Vá para nós. Há um monte de atendimento. Desde a sala de salvação. As coisas tendem a desaparecer e se acelerar depois de um tempo. E casos como o seu... Você sabe quanto tempo eles podem se atingir. Não. Quanto tempo eles podem se atingir? Casos como esse. Por um tempo muito longo, naturalmente. Claro que você pode ter seu corte do salvação. Mas isso seria apenas uma pequena parte. E a tamanho do seu tamanho não é determinado pelo tamanho do salvação. Mas o tamanho do salvação que você tem que pagar para fazer a transação. O que está indo? Parece que você é a pessoa que quer cumprir. Deus te abençoe. O que você está sugestando, Sr. K.? Eu não estou sugestando nada. Estou terminando falando com você. Um pouco de palavras com alguém do meu nível vai fazer as coisas incomparadamente claras do que a conversa mais longa com vocês dois. Ninguém vê o bicho subindo. Eu tenho essa força. Para mim. Não. Não consigo pular ali. Por quê? Agora eu caí demais. Dá para subir aqui. Dá para subir aqui. Dá para subir aqui. Para o salvação. O que eu fiz? O que eu fiz? Um lado tranca para o outro destrava, agora ficou mais lento. Ae! Boa! Ali Ulysses, aqui. Aqui. Ele tem a válvula. Tem um grande esgoto. Fechou? Tem algum atalho por dentro? Posso ir pelo... Será que tem alguma coisa escondida ali? Vamos ver. Tem uma gosma ainda. Não consigo subir. Deixei uma gosmada ali, mas não foi suficiente para grudar no cano. Ali o outro já está comendo. Olha aqui, irmão. Tem uma gosma. Tem uma gosma. Vai seguir o símbolo. É um esgotão aqui. O quê? Poros de fungos. Tem que atravessar aqui com cuidado para não se afogar. Alguém construiu uma ponte, fez até um cercadinho aqui para os bichos, um palito de fósforo. Se eu pular por aqui, posso pular por aqui. Ali tem alguma coisa não, né? Vou entrar pelo cano. O som das patinhas é o melhor. Descer aqui. Ali, ó. Deve ter alguma conquista em fazer isso. Olha aqui. Achei um bicho mudo. Fala aí. Aqui não fala. Abaixo tem outro. Não sei se eu quero cair aqui. Eu não sei que espécie de inseto que eu sou. Não sei se eu posso cair de grandes alturas. Eu não sei se você está com medo de ficar doente. Eu tenho um olho. Eu tenho um olho. Eu tenho um olho. Obrigado. O que que deu? Le Boxeur. Dá para ir por cima aqui? Porque é o seguinte, ele falou que não dá para passar por causa do ventilador. Aqui tem um jeito. Quase minha. Nada aqui. Tá, então ele falou que está quebrado o que? O cabo de força? Ele pegou uma freagem por causa do vento. Não dá para desligar o ventilador? Claro que dá. O Sigrid disse que não. Claro que dá para desligar o Sigrid não quer que desligue. O Sigrid é muito doido. Esse Sigrid. Eu tenho que me grudar aqui. Eu não consigo, não tem gosmo suficiente para ficar de cabeça para baixo. Ok, então eu tenho que ir pela manivela por aqui. Pela manivela. Sobe, 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 sobe. Legal que tem um fio. Legal que tem um fio quase batendo na hélice, né? Tem uma passagem. Para lá não tem nada, né? Seria para subir por ali. Vamos por aqui. Ele disse que não consegue ficar totalmente cabeça para baixo. Ele perde a aderência. Onde que eu estou? Desculpa. Ok. Essa parte de cima daquela gaveta. Virou aqui. Virou um troço. Para uso externo. Quick Death. Morte rápida. É um remédio bom esse aqui, né? Não quero cair ali. Não quero provar da morte rápida agora. Nossa, ficou cheio de morte rápida ali embaixo, não dá para descer. Por aqui. Opa, desgordei. Acabou meu... Não eu caí na morte rápida, Cacilda. Eu vou... Se eu for, por ali... Não. Lá não tem Morte Rápida. Mas, idealmente, tem que ser por ali. Ah, tem aquele lápis ali. Tem que derrubar o lápis, certamente. Tem que deixar um lápis desse jeito. Cuidado com a morte rápida Podia ter a gosma aqui, né? Não tem Mostardinha Ah, o Clóvis tá preso No meio dos livros Eu caí entre os livros aqui Por isso que eu caí na morte rápida Não, caí na morte rápida de novo Quem é que deixa os livros desse jeito? Que zona, cara Organiza Vai, tudo meio largado Meio jogado Imagina Onde é que eu caí? Ali tem uma fresta Cuidado com a morte rápida Onde é que tem pra cá? Morte rápida Esse Joseph É ok Com esse que é Não viu o bicho, né? É que eu vou pegar Ah, uma licença de bicicleta Eu acho que com a certeza de esta situação Uma licença de bicicleta Deve ser suficiente O que? Para o que? Para identificar Estes são meus documentos Agora, mostre-me o seu E a licença de bicicleta E a licença de bicicleta E a licença de bicicleta Eu não vou dizer outra palavra Até que eu vejo o supervisor Supe-se-se, Sr. Kai A gaveta dele Eu tenho que ver dentro da gaveta Alguma coisa? Lá tem mais gosma Fui trancado dentro da gaveta? Onde é que eu vim parar? Ele me jogou em algum canto aqui Bom, galera É o seguinte, né? Tá interessante Nem vi o tempo passar Já deu bastante tempo aí de vídeo E... Interessante isso aí Acho que vai ter uma historinha legal É bizarro O jogo é bizarro É que se transforma num inseto E agora tem que dar um jeito De deixar de ser um inseto A caixa é uma passagem secreta O Joseph guarda debaixo da cama Num buraco Uns documentos Isso aqui E isso aqui Tem lá que não São esses Mas enfim, galera É o seguinte Eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido Se curtirem Eu continuo com mais vídeos aqui Esse jogo chamado A metamorfose No canal aqui E... Não esqueça de deixar uma curtida No vídeo Compartilhar se puderem E até a próxima Valeu Falou